Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. E para compreendermos a segunda lei da termodinâmica, vamos fazer uma comparação com a primeira lei da termodinâmica, uma análise de processos e ciclos termodinâmicos do ponto de vista qualitativo, apresentaremos as definições de máquinas térmicas, reservatórios térmicos e os enunciados de Kelvin Planck e de Klein, processos reversíveis e irreversibilidades, ciclo de Carnot e a máxima eficiência de um ciclo termodinâmico. Primeiro, uma breve revisão dos enunciados da lei zero e da primeira lei da termodinâmica. Então, o enunciado da lei zero da termodinâmica nos diz que quando dois corpos têm igualdade de temperatura com o terceiro corpo, eles terão igualdade de temperatura entre si. Já a primeira lei da termodinâmica, que é o princípio da conservação de energia, então a energia, ela não pode ser criada e nem destruída durante um processo. Mas, o cumprimento apenas desta lei não garante que o processo realmente ocorrerá. Então, para um determinado processo termodinâmico ser possível, ele deve respeitar tanto a primeira lei quanto a segunda lei da termodinâmica. Então, primeiramente, faremos uma comparação com a primeira lei. Primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, que impõe restrições algébricas às interações de energia entre o sistema ou volume de controle e o meio. Tais restrições algébricas não fornecem informações sobre o sentido preferencial em que os processos ocorrem. Muitos processos só ocorrem espontaneamente em determinados sentidos. Calor é transferido sempre de um corpo à temperatura mais alta para outro corpo em temperatura mais baixa. Apressurizado, escapa de um reservatório e não o contrário. E, por exemplo, a mistura de duas substâncias diferentes. A segunda lei da termodinâmica, então, diferentemente da primeira lei, não é uma lei de conservação. Os sistemas termodinâmicos, eles tendem a atingir um ponto de equilíbrio com o meio. A segunda lei permite, então, determinar qual a máxima eficiência de um ciclo termodinâmico. E, em geral, pode-se aproveitar processos espontâneos e produzir trabalho. Por exemplo, a partir de calor fluindo de um corpo quente para um corpo mais frio. Gás expandido de uma pressão mais alta para uma mais baixa. E duas questões se colocam. Qual seria, então, o máximo valor teórico do trabalho e como ele poderia ser obtido? E quais são os fatores que impedem a obtenção de um máximo trabalho? Então, do ponto de vista qualitativo, que é o objetivo da aula de hoje, e do ponto de vista quantitativo, que é o objetivo da próxima aula, com a segunda lei da termodinâmica, será possível prever o sentido em que ocorrem os processos termodinâmicos, estabelecer condições de equilíbrio termodinâmico, determinar a eficiência máxima de ciclos termodinâmicos de potência e equipamentos, avaliar quantitativamente os fatores que impedem a obtenção desta máxima eficiência, definir uma escala de temperatura absoluta independente das substâncias termométricas e desenvolver meios de cálculos de propriedades termodinâmicas difíceis de serem medidas. Máquinas térmicas de potência. Primeiramente, definimos máquina térmica e reservatório térmico. Então, máquina térmica é um dispositivo que opera em ciclo termodinâmico, que retira calor de sua vizinhança e produz trabalho útil. Já o reservatório térmico é um tipo especial de sistema que mantém sua temperatura constante, mesmo que troque calor com outro sistema. Exemplos de reservatórios de energia. Reservatórios térmicos. Atmosfera, lagos, rios, oceanos. Então, são corpos com massas térmicas relativamente grandes e que podem, então, ser modelados como reservatórios de energia térmica. E para a operação de uma máquina térmica, nós precisamos de dois reservatórios. Um, que será a nossa fonte de calor, então a fonte aqui, a nossa fonte quente, e a outra fonte, que é a nossa fonte fria. Porque, como vocês sabem, o fluxo de calor só ocorre se a gente observar uma diferença de temperatura. Então, se nós tivermos, lembrando lá da lei zero da termodinâmica, dois corpos com igualdade de temperatura, a gente não vai observar fluxo de calor. O fluxo de calor só vai ocorrer se tivermos aí diferentes valores de temperatura. E uma fonte, então, fornece energia sob a forma de calor, que vai ser a nossa fonte quente, e já um sumidouro a remove, que será a nossa fonte fria. Então, a nossa máquina térmica, ela vai operar entre os nossos reservatórios de energia, então, o fluxo de calor é possível em função dessa diferença de temperatura, e como é possível observar, né, então, calor vai fluir da nossa ponte quente, parte desse calor será convertido em trabalho útil a partir da nossa máquina térmica, mas parte dessa energia, né, do nosso calor, tem que ser rejeitado para um sumidouro. Então, parte do calor recebido por uma máquina térmica é convertido em trabalho, enquanto o restante é rejeitado para um sumidouro, porque não é possível converter 100% de calor em trabalho. E por que isso? Então, exemplo simples, nós temos um sistema fechado, contendo um determinado fluido, por exemplo, ar, e aqui nós temos uma hélice e um eixo. Se alguém começar a girar essa hélice, que tipo de energia que nós estamos transferindo para o nosso sistema? Essa energia se deve a uma diferença de temperatura? Não. Então, se não é devido a uma diferença de temperatura, a forma que nós estamos observando de transferência de energia é trabalho. E conforme nós agitamos esse fluido, o que a gente vai observar? Então, aumenta a agitação das partículas que constituem esse fluido, e com o tempo a gente vai observar o aumento da temperatura. Paramos a agitação. Então, para que o nosso sistema retorne ao estado inicial, fechando um ciclo, essa energia que foi fornecida na forma de trabalho será rejeitada na forma de calor, que a gente observou aí um aumento de temperatura. Então, para que a temperatura, as condições iniciais sejam retomadas, fechando-se aí um ciclo termodinâmico, esse trabalho que foi fornecido vai ser convertido em calor. Então, a gente consegue converter, é possível converter 100% de trabalho em calor. E o contrário? Se a gente passar a aquecer o nosso sistema? Então, calor vai ser fornecido ao fluido. A hélice vai girar quando fornecemos esse calor? Qual que é a resposta? Não. Isso não é possível. Por que a hélice não vai passar a girar se nós aquecermos o nosso fluido de trabalho? Porque calor é uma energia desorganizada, diferente do trabalho. Trabalho é uma energia altamente organizada. Então, durante uma transferência de energia na forma de trabalho, a gente não observa transferência de entropia, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Já numa transferência de energia na forma de calor, há transferência de entropia, que calor é uma forma de energia desorganizada. Tudo bem? Então, uma máquina térmica, ela só é possível, o processo de uma máquina térmica que converte calor em trabalho, ela só respeita a segunda lei da termodinâmica, ela só é possível se parte desse calor que foi fornecido for rejeitado, porque a gente não consegue, é impossível converter 100% de calor em trabalho. Um exemplo de máquina térmica, no caso, uma máquina térmica de potência, é um ciclo Rankine. O ciclo Rankine, ele é constituído de quatro equipamentos, então, o primeiro deles é uma caldeira, um gerador de vapor, segundo, uma turbina a vapor, terceiro, um condensador, e o quarto equipamento, é uma bomba. Para a gente ter uma ideia da importância de um ciclo Rankine, mais de 70% da energia elétrica consumida no planeta vem de um ciclo Rankine, vem de uma máquina térmica de potência, então, a água, ela é comprimida aqui na nossa bomba, então, nós temos água escoando aqui a alta pressão, essa água, ela é aquecida no nosso gerador de vapor, na nossa caldeira, então, agora, a água sai da nossa caldeira a alta pressão e a alta temperatura, a água, a alta pressão e a alta temperatura expande a nossa turbina a vapor, em função desse processo de expansão, trabalho útil é produzido, nós temos agora água num determinado estado termodinâmico, que nós vamos avaliar, mas, na maioria dos casos, o estado termodinâmico de saída aqui da turbina a vapor é mistura, no condensador, como o próprio nome já diz, ele vai condensar aqui a nossa mistura, então, o que sai do nosso condensador é a água no estado líquido saturado e líquido saturado entra aqui na nossa bomba, onde vai ser aumentada a pressão e o estado termodinâmico de saída da bomba é líquido comprimido, fechando aí o ciclo termodinâmico, neste caso, de um ciclo Rankine. E por que que esse ciclo é possível? De acordo aí, tanto com a primeira lei quanto com a segunda lei da termodinâmica. Então, a primeira análise, para a gente observar o fluxo de calor, para que ocorra o fluxo de calor, a gente tem que observar o que? Uma diferença de temperatura. Aonde é essa diferença de temperatura? Quem que é a nossa fonte quente? Quem que é a nossa fonte fria? A nossa fonte quente é a nossa caldeira, é o nosso gerador de vapor. E a nossa fonte fria, o sumidouro de energia, é o condensador, ou, no caso, também aqui, pode ser a atmosfera. Então, QH é o calor fornecido ao vapor na caldeira a partir de uma fonte alta temperatura, neste caso, a partir da queima de um combustível, e QL, então, vai ser o calor rejeitado pelo vapor no condensador para um sumidouro a baixa temperatura. Muitas usinas, por exemplo, de cana, a gente tem ali o nosso condensador trocando calor com o rio ou com o lago. Se determinarmos a eficiência de um ciclo Rankine, no caso, dessa máquina térmica de potência, como é que a gente determina a eficiência? eficiência. Eficiência nada mais é do que uma razão adimensional e nessa razão nós temos aqui no numerador um produto, então, no nosso caso, um objetivo. Qual que é o objetivo dessa máquina térmica? Converter calor em trabalho. Então, nosso produto é o trabalho líquido produzido. A custas de Q, quem que é o nosso insumo? É o calor fornecido, QH. Então, aqui relembrando, esquematicamente, nós temos a nossa fonte quente, fonte fria, calor vai fluir justamente em função dessa diferença de temperatura e nós temos condições de, a partir de uma máquina térmica, nesse caso, no exemplo de um ciclo Rankine, parte desse calor ser convertido em trabalho útil a partir de uma turbina a vapor, uma turbina de expansão a vapor. primeira lei, como é que esse ciclo termodinâmico atende a primeira lei da termodinâmica? Fazendo balanço de energia, é fornecido uma certa quantidade de QH, parte virou trabalho útil, parte tem que ser rejeitado. Então, quem que é a nossa primeira lei? QH é igual a trabalho mais QL. Então, se essa quantidade QH é igual a trabalho mais QL, estamos aí sim respeitando a primeira lei da termodinâmica. E como é que a gente avalia que esse ciclo respeita a segunda lei da termodinâmica? A gente precisa avaliar aí a eficiência desse ciclo, que é o objetivo da aula de hoje. Então, é uma avaliação ainda de forma qualitativa, na realidade é semi-quantitativa, já que vamos trabalhar aí com números também. Então, a gente vai determinar a eficiência desse ciclo, considerando ele ideal, e depois comparar essa eficiência de um ciclo ideal com a eficiência real. Se a eficiência do ciclo real for menor que a do ciclo ideal, ok, esse ciclo é possível. Se esses valores de eficiência forem iguais, a eficiência real for igual à eficiência ideal, significa que não existem as irreversibilidades, né, que o ciclo é ideal. mas se a eficiência real for maior que a ideal, aí o ciclo é impossível. Então, essa é a análise que a gente faz avaliando se esse determinado processo termodinâmico está de acordo ou não com a segunda lei da termodinâmica, ok? E uma outra forma, então, de determinar a eficiência de uma máquina térmica, dados valores de QL e de QH é a partir dessa equação. porque se a eficiência é trabalho sobre QH e da primeira lei QH é igual a trabalho mais QL, então, trabalho é o quê? É QH menos QL. Então, podemos também calcular a eficiência de uma máquina térmica determinando aí 1 menos QL sobre QH. Então, um exemplo, nós temos duas máquinas operando entre os mesmos reservatórios térmicos, entre as nossas fontes quentes e fontes frias. A máquina 1 recebe 100 quilojoules, consegue converter esses 100 quilojoules na forma de calor 20 quilojoules na forma de trabalho e, consequentemente, rejeita 80 quilojoules para o sumidouro. Então, aí a gente já consegue avaliar que essa máquina ela respeita a primeira lei da termodinâmica porque fazendo balanço de energia, né, então, QH tem que ser igual ao quê? Ao trabalho mais QL e 100 é igual a 20 mais 80. Então, ela respeita a primeira lei da termodinâmica. A segunda máquina desses mesmos 100 quilojoules ela é uma máquina que é o que a gente vai avaliar tem uma eficiência maior que a máquina 1 porque ela consegue converter 30 quilojoules de trabalho líquido e, consequentemente, rejeita 70 quilojoules respeitando aí também a primeira lei que 100 quilojoules é igual a 30 mais 70, ok? Então, a eficiência como nós falamos, né, então, é o nosso produto sobre o insumo é o trabalho líquido sobre QH, ok? Então, para avaliar se essas máquinas respeitam a primeira lei e a segunda lei então, a primeira lei nós acabamos de fazer basta aplicar aí a primeira lei QH é igual a trabalho mais QL 100 tem que ser igual a 100, ok? Já a segunda lei da termodinâmica nesse caso nós determinamos a eficiência em função desse valor de trabalho líquido que nos foi fornecido então, a máquina 1 tem uma eficiência de 0,2 e a máquina 2 tem uma eficiência de 0,3 e essa eficiência se fossem valores reais a gente compararia com a eficiência de uma máquina ideal que seria uma máquina térmica de Carnot que a gente vai ver também na aula de hoje e a partir da determinação da eficiência de Carnot nós faríamos essa comparação se essas eficiências forem menores que a eficiência de Carnot ok, são máquinas possíveis são máquinas irreversíveis se fossem valores maiores que o de Carnot seriam máquinas impossíveis tudo bem? então essa é a avaliação se essas determinadas máquinas térmicas estão de acordo com a primeira e com a segunda lei da termodinâmica então vamos apresentar os enunciados de Kelvin Planck e de Clausius e primeiro falando aí do enunciado de Kelvin Planck que também é um enunciado possível para a segunda lei da termodinâmica então avaliamos este esquema o que nós temos neste esquema? um único reservatório de energia com uma certa quantidade de calor sendo fornecido para essa nossa máquina térmica então 100 kW sendo fornecidos para a nossa máquina térmica e como é possível observar no esquema 100% desse calor está sendo convertido em trabalho e nenhuma quantidade de calor está sendo rejeitada então não temos um sumidouro de energia como já falamos anteriormente a gente sabe que isso é o que? impossível a gente não converte 100% de calor em trabalho então o que que o enunciado de Kelvin Planck nos diz? que é impossível construir um dispositivo térmico que receba calor de uma fonte alta temperatura e produz igual quantidade de trabalho já o enunciado de Clausius nós temos este esquema aqui nós temos tanto a fonte quente quanto a fonte fria mas o que que nós observamos de diferente é que há a remoção de calor da fonte fria sendo calor indo lá para a nossa fonte quente só que sem nenhum consumo de trabalho isso é possível? a gente sabe que não que não é possível embora dispositivos como refrigeradores e bombas de calor operem dessa forma removendo o calor de uma fonte fria e mandando lá para uma fonte quente mas a custa do que? de consumo de trabalho então o que que o enunciado de Clausius nos diz? que é impossível construir um dispositivo térmico cujo único efeito seja a transferência de calor de um corpo a baixa temperatura para outro a temperatura mais alta que é justamente aí a operação de refrigeradores e bombas de calor então esses dispositivos eles realmente operam mas a custa do que? de consumo de trabalho então a gente precisa ter o que? uma transferência de calor de um meio a baixa temperatura para um meio a alta temperatura a partir de consumo de potência de trabalho elétrico por exemplo no caso de um refrigerador um exemplo uma geladeira que comumente as pessoas tem em suas residências então tem essa entrada necessária precisamos de trabalho elétrico para que seja possível que calor do nosso espaço que vai ser refrigerado lá de dentro da nossa geladeira seja removido e enviado lá para o ambiente da nossa cozinha para a nossa fonte quente então trabalho é nossa entrada necessária e o nosso efeito desejado é o que é L é a remoção de que é L e para determinarmos a eficiência de uma máquina térmica de refrigeração vamos determinar então o seu coeficiente de performance representado aqui pela letra beta que nada mais é também do que uma razão adimensional de um produto sobre o insumo o insumo vai ser o trabalho fornecido por exemplo trabalho elétrico e o produto neste caso é o efeito desejado é o Q e L que o objetivo de um refrigerador é refrigerar primeira lei QH é igual a trabalho mais Q e L então o coeficiente de performance também pode ser calculado determinando a razão do Q e L sobre QH menos Q e L já para uma bomba de calor embora aí os sentidos sejam os mesmos que é L fluindo do sumidouro para a fonte quente a custas de trabalho mas agora o objetivo é o que? aquecer um determinado ambiente certo? então nós teremos também uma entrada necessária de trabalho e o efeito desejado é justamente o aquecimento é uma bomba de calor da mesma forma a eficiência de uma bomba de calor então se o coeficiente de performance também é uma razão adimensional e neste caso o efeito desejado é o que? é o QH a custas do Q qual que é o nosso insumo? o trabalho primeira lei QH é o que é o QH igual a trabalho mais QL então uma outra forma de calcular o coeficiente de performance de uma bomba de calor é a partir do cálculo da razão de QH sobre QH menos QL ok? processos reversíveis e irreversíveis processo reversível para um sistema é definido como aquele que tendo ocorrido pode ser invertido e depois dessa inversão não se notará nenhum vestígio no sistema e no meio Como exemplificado aqui, nós teríamos um processo de expansão e depois de compressão e nós não notaríamos vestígios aqui na vizinhança. No entanto, no mundo real, todos os processos são o quê? Irreversíveis, existem as irreversibilidades. Então, no processo irreversível, a reversão do processo acarreta em mudanças no sistema ou no meio. Então, o processo de expansão poderia ser até de forma quase estática, bem vagarosamente, porém, na hora de comprimir, no processo de compressão, para retornar ao estado inicial, trabalho será fornecido em função desse processo de compressão, a gente vai observar um aumento da temperatura e calor vai ser rejeitado aqui para o meio para ele retornar ao estado inicial. Então, estamos alterando aí a nossa vizinhança, estamos modificando a nossa vizinhança. E por que isso ocorre? Porque existem as irreversibilidades. Então, as irreversibilidades são fatores que levam, então, o processo a se tornar irreversível e exemplos de irreversibilidades. Transferência de calor com diferença finita de temperatura, expansão não resistida de um gás até uma pressão mais baixa, reação química espontânea, atrito, seja de deslizamento ou escorregamento, corrente elétrica através de uma resistência, deformação inelástica. E as irreversibilidades, elas podem ocorrer no interior do sistema, então sendo internas, ou fora do sistema, então sendo aí externas. A escolha da fronteira do sistema é muito importante na determinação das irreversibilidades. Processos internamente reversíveis são aqueles em que as irreversibilidades ocorrem externamente ao sistema e para um sistema internamente reversível, os processos ocorrem através de uma série de estados de equilíbrio, que são os quase estáticos. E em um reservatório térmico, todos os processos são internamente reversíveis. E o ciclo de uma máquina térmica não pode ocorrer sem a rejeição de alguma quantidade de calor para um sumidouro a baixa temperatura. Então, uma máquina térmica, ela só vai ser possível se parte do calor fornecido for rejeitado para um sumidouro a baixa temperatura, que é justamente o enunciado de Kelvin Planck, é respeitar aí essa condição de que a gente não consegue converter 100% de calor em trabalho. Parte dessa energia térmica tem que ser o que? Rejeitada para um sumidouro a baixa temperatura. Então, o trabalho líquido e a eficiência de um ciclo podem ser maximizados com o uso de processos que exijam um mínimo de trabalho de entrada e resultem no máximo de trabalho líquido de saída, ou seja, usando processos reversíveis. Ciclos reversíveis, como a gente sabe, não podem ser realizados na prática, porque as irreversibilidades não podem ser eliminadas. No entanto, os ciclos reversíveis, eles representam o que? Os limites superiores teóricos, para, aí sim, avaliarmos o desempenho dos ciclos reais. E os ciclos reversíveis, então, servem como modelo para o desenvolvimento de ciclos reais. O ciclo ideal das máquinas térmicas, ciclo de Carnot. Para falarmos do ciclo de Carnot, temos como exemplo um arranjo cilindro-pistão, sem atrito e processo de quase equilíbrio. O primeiro processo é uma expansão isotérmica. E essa expansão isotérmica ocorre devido à presença, aqui, ao contato térmico da nossa fonte quente com o nosso arranjo cilindro-pistão. E esse processo de expansão, onde observaríamos uma queda de temperatura, mas como há a nossa fonte quente aqui, calor é fornecido durante esse processo de expansão. Então, a gente tem esse processo de expansão quase estático, bem lento. Então, conforme a gente vai expandindo o nosso sistema, calor está sendo fornecido, então, esse processo de expansão ocorre de forma isotérmica. Então, a temperatura do gás é TH, ocorre, então, uma expansão lenta, como falamos. A tendência seria da temperatura do nosso gás diminuir, mas como ela é mantida constante no valor de TH? Porque calor é transferido aqui da nossa fonte quente para o nosso sistema. Então, esse é um processo de expansão isotérmico. Já o segundo processo é uma expansão adiabática, então, o nosso arranjo cilindro-pistão agora está isolado. Então, o reservatório, ele foi substituído por um isolamento e continuamos aí o processo de expansão. Então, se o nosso sistema está isolado, a expansão é adiabática e, consequentemente, a nossa temperatura vai cair. E vai cair de TH até o valor de TL. Tiramos o nosso cilindro-pistão do isolamento, colocamos ele em contato térmico agora com o nosso sumidouro e passamos a comprimir o nosso arranjo cilindro-pistão. Então, agora, nós temos uma compressão isotérmica. E por que ocorre essa compressão isotérmica? Porque também é uma compressão, um processo quase estático, bem lento. O processo de compressão implicaria no aumento de temperatura, porém, esse processo ocorre de forma isotérmica, porque há rejeição de calor para o nosso sumidouro. Removemos o nosso sumidouro, então, colocamos agora o nosso arranjo cilindro-pistão em isolamento. Continuamos aí o processo de compressão e a temperatura vai aumentar de TL até o TH, fechando aí o ciclo. Então, nós temos a etapa de compressão adiabática. Agora, representando o diagrama PV para o ciclo de Carnot. Então, aqui, de 1 para 2, né, o processo de 1 para 2, expansão isotérmica, de 2 para 3, expansão adiabática, de 3 para 4, compressão isotérmica, e de 4 para 1, compressão adiabática, fechando aí o nosso ciclo. E como é que a gente determina a eficiência térmica para o ciclo de Carnot? Da mesma forma, é uma máquina térmica, só que uma máquina térmica ideal, e a eficiência térmica de Carnot, então, vai ser o nosso produto sobre o insumo, trabalho sobre QH. Então, podemos também calcular a eficiência de Carnot a partir dos valores de QL e QH. Então, 1 menos QL sobre QH. Se for um refrigerador de Carnot, QL sobre trabalho, ou também calculando aí o coeficiente de performance a partir do cálculo da razão de QL sobre QH menos QL. E já para uma bomba de calor, QH sobre trabalho, né, determinação, então, do coeficiente de performance, ou QH sobre QH menos QL. De acordo com os princípios de Carnot, a eficiência térmica de qualquer motor irreversível é sempre menor que a de um motor totalmente reversível operando entre os mesmos dois reservatórios de calor. Como nós temos aqui neste esquema, nós temos a máquina térmica de número 1, ela é irreversível, e as máquinas 2 e 3 são reversíveis. Mas comparando aqui as máquinas térmicas 1 e 2. Então, se nós temos as máquinas térmicas 1 e 2 operando entre os mesmos reservatórios, a máquina 1, ela é irreversível, então, existem reversibilidades durante a operação dessa máquina térmica. Já a máquina 2, ela é reversível, não há irreversibilidades, ela é uma máquina térmica ideal, uma máquina térmica de Carnot, Então, a eficiência dessa máquina térmica de Carnot, ela é maior que a da máquina irreversível, ok? Também de acordo com os princípios de Carnot, as eficiências térmicas de dois motores totalmente reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos são iguais, também aqui no esquema. Então, se nós temos duas máquinas, a máquina 2 e 3, as duas são reversíveis, são ideais e operam entre os mesmos reservatórios de energia, entre uma mesma fonte quente e uma mesma fonte fria, então, as eficiências dessas máquinas térmicas de Carnot são o quê? Iguais. Isto nos leva a chegar a que conclusão? Uma escala termodinâmica absoluta pode ser definida, independente da natureza da substância medida. Então, partindo-se dos corolários de Carnot, pode-se concluir que todos os ciclos de potência reversíveis operando entre os dois reservatórios térmicos terão a mesma eficiência, independente do fluido de trabalho utilizado na máquina térmica. Assim, a eficiência está relacionada apenas com a natureza dos reservatórios. Como é a diferença de temperatura entre os dois reservatórios que fornece a força motriz para transferências de calor e o trabalho produzido, então, conclui-se que a eficiência de uma máquina térmica reversível depende da temperatura dos reservatórios térmicos com os quais troca calor. Então, a gente vai poder aproximar de que a razão dos calores é igual à razão das temperaturas. Consequentemente, a eficiência de uma máquina térmica de Carnot pode ser calculada aí conhecendo as temperaturas da nossa fonte quente e da nossa fonte fria. Então, antes nós tínhamos o quê? Que a eficiência de uma máquina térmica era igual a 1 menos QL sobre QH. Então, agora a gente pode substituir a razão de QL sobre QH por TL sobre TH. Mas lembrando que esses valores de temperatura são o quê? Temperatura absoluta. Cuidado! Não vão cometer esse erro na prova ou mesmo na elaboração dos exercícios de vocês. E para o cálculo dos coeficientes de performance ou de desempenho para um refrigerador é TL sobre TH menos TL e para uma bomba de calor TH sobre TH menos TL. Então, basta conhecer os valores das temperaturas da nossa fonte quente e da nossa fonte fria para aí a gente determinar a eficiência de Carnot seja para uma máquina térmica, seja para um refrigerador ou seja para uma bomba de calor e usar esse número, esse dado como o nosso limite teórico, nosso limite teórico superior. Então, se a eficiência do nosso dispositivo real for menor que o de Carnot, ok, ele é possível. É uma máquina irreversível. Se for igual, é uma máquina ideal, uma máquina reversível. E se a eficiência for maior que a de Carnot, é uma máquina impossível. Então, é essa avaliação que vocês vão fazer para avaliar se um determinado processo termodinâmico viola ou não a segunda lei da termodinâmica, mas de forma o quê? Qualitativa. A próxima aula, a gente vai determinar o quê? A gente vai determinar a entropia gerada durante um processo termodinâmico. Então, já é uma avaliação quantitativa, ok? Então, estes são os mais altos valores, são os nossos limites superiores, né, teóricos. Então, a eficiência de Carnot é a mais alta eficiência que pode possuir uma máquina térmica operando entre dois reservatórios de energia térmica, então, valores de TL e TH. Todas as máquinas térmicas irreversíveis que operam entre esses limites de temperatura apresentam eficiência menor. Então, como nós temos aqui, como exemplo, a eficiência de uma máquina térmica. Então, a eficiência é igual a 1 menos TL sobre TH. Para que esse número, essa razão, seja a menor possível, o que tem que acontecer com TL e o que tem que acontecer com TH? Então, TL tem que ser o menor valor possível, então, a temperatura do nosso umidor tem que ser a menor possível, e TH tem que ser o quê? A maior possível. Mas, há fatores que limitam isso. E quais são exemplos desses fatores que limitam? Por exemplo, a resistência de materiais. Então, uma usina de potência a vapor, a temperatura lá da nossa caldeira, por exemplo, pode ser aí de mil Kelvin. Então, o limite é justamente o quê? A resistência do material cujo essa minha caldeira opera. E também da turbina de expansão, porque depois desse vapor superaquecido, vai expandir na nossa turbina a vapor. Então, o material de construção dessa minha turbina a vapor, também tem que ter características que vão limitar essa temperatura alta e essa temperatura máxima de operação. E do condensador, a mesma coisa. Então, nós temos aqui um exemplo de TL de 300 Kelvin, porque muitos condensadores vão operar aí com fluido de trabalho, para troca de calor, a temperatura ambiente. Mas lembrando que esse valor poderia ser menor se fosse substituído aí por um fluido refrigerante. Mas a maioria das usinas em operação acabam trocando aí calor com o ambiente. Então, a eficiência máxima teórica seria do quê? De 70%. Mas a maioria das máquinas térmicas que estão em operação tem eficiências abaixo de 40%. Então, repetindo, para avaliar se um determinado processo termodinâmico ou ciclo termodinâmico, ou no caso de uma máquina, ou de um motor, se ele é possível ou não, então, aí, segundo os princípios de Carnot, considerando a eficiência de um ciclo motor real, e a eficiência correspondente de Carnot, pode-se escrever que se a eficiência desse motor real for igual à de Carnot, significa que esse motor é ideal, ele opera num ciclo reversível. Se a eficiência desse motor for menor que a de Carnot, o ciclo é possível e ele é irreversível. Já se a eficiência for maior que a de Carnot, você chega à conclusão que o ciclo é impossível, ele viola a segunda lei da termodinâmica. Próxima aula, falaremos sobre entropia. e bem-vindo a Claire. ZAJ